Aí galera, tudo bem? Eu sou o João da Equipe Papaciri e estou aqui hoje para apresentar o Rook Hair, o dispensador de anzol que vai aposentar o seu caninho de PVC. Você lembra que era necessário você levar um porta-caninho para a praia, para poder levar o seu caninho de pesca, para poder fazer a pescaria com anzol? Então, tudo isso acabou. Com o Rook Hair você consegue levar todos os anzol em uma caixa pequenininha, sem precisar também levar um container para a sua pescaria. Vou mostrar para vocês como é que ele funciona. O Rook Hair é composto por dois blocos de plástico resistente, que tem no interior mais dois blocos de EVA. Sua utilização é bem simples. Basta prender o anzol já encastoado no bloco de EVA e passar com o fio na abertura lateral. Ao encaixar a tampa, basta você rosquear e você já tem o anzol preso dentro do suporte Rook Hair. Para retirar o anzol, basta selecionar o anzol que você deseja e você vai tirar o empate dele tranquilamente. Outra facilidade é que você já pode usar o próprio bloco de EVA para prender no suporte de pesca ADC, que é compatível com o Rook Hair. É isso aí galera, essa foi mais uma dica da equipe Papa Siri. Espero que vocês tenham gostado. Pô, positive o nosso vídeo, ajude a gente a continuar esse trabalho e a gente poder ir pescar. Falando nisso, tamo indo. Falou!